O que o pessoal fala, que é muito mais difícil você perder um vício do que criar um hábito saudável. É por quê? Porque isso daqui está tão acostumado de fazer aquele mesmo movimento. Existe essa verdade ou não? Que você tem que criar um caminho novo? Eu não sei. O cérebro funciona, primeiro, gerando modelos, expectativas, né? Para maximizar uma equação de custo-benefício. O cérebro, o que ele tenta? Ele tenta otimizar, ao criar o modelo do que existe aqui fora, o modelo interno dele. O cérebro não é passivo. Isso é uma das contribuições que eu tive na minha carreira. Até o meado dos anos 90, se tinha essa noção do cérebro como um intérprete passivo. Ele recebe um monte de coisa do mundo e ele só interpreta o que está aqui. Na realidade, não é assim. O cérebro, desde o começo da nossa vida, ele vai começando a criar um modelo interno da realidade. Esse modelo interno é a minha visão de mundo? Isso, a sua visão de mundo. A sua visão do que tem aqui, do que você extraiu, do que você observou, né? Que todos nós aprendemos. Se você pular da janela do segundo andar, você se machuca. Exato. Se você, né? A textura disso. Exatamente. Então, o cérebro vai acumulando e vai criando um modelo interno. E continuamente, ele está testando as previsões e as estimativas e as expectativas de recompensa, entre outras, com o que o mundo dá pra gente. Eu acho que isso aqui está me parecendo gelado. Se eu tocar essa lata, eu tenho que sentir gelado. Se eu não sentir, por que eu não senti? Putz, se você achar que isso aqui é gelado e está num ponto exato pra tomar e estiver fervendo, o seu cérebro vai dar uma disparada, porque há um mismatch. Ele esperava alguma coisa? Ele esperava algo e veio algo completamente diferente. Você vai ter neurônio disparando que nem novo. É assim, sim. Isso a gente já registrou, já fez, né? Então, o que acontece é que o cérebro cria esses modelos e ele... O que ele está querendo? Ele não está necessariamente reproduzindo a realidade nos mínimos detalhes. Ele está otimizando o que existe aqui fora pra maximizar nossa chance de sobreviver. Exemplo clássico. Passar nossos genes pra frente. Passar o nosso DNA e sobreviver o mais que nós pudermos. Por exemplo, isso ocorre comumente. Muita gente vai ter essas coisas, mas eu vou contar o meu exemplo. Eu estava escrevendo o meu livro no meu computador, descrevendo exatamente o que eu acabei de falar pra você, de uma maneira muito literal, e eu vejo um troço correr na minha casa nos Estados Unidos, um barato passar, que eu falei, meu Deus, é uma barata. Uma barata? Não, não era. Ah, tá. Eu vi um barato passar e eu imediatamente achei que era uma barata, um rato, sei lá o quê. Nada. Era reflexo da televisão que mudou, sei lá o quê, bateu na janela e fez... Mas o que o meu cérebro interpretou? É uma ameaça. É uma ameaça, é um risco, é um troço que está penetrando o seu... E automaticamente o seu corpo... E automaticamente eu saí do coisa. Mas nada, ele estava reconstruindo de uma sombra que se moveu aqui... Ele bateu com as... As memórias anteriores, as expectativas e incêndio... E veio com um significado, é rato ou alguma coisa... Ou é um bicho, alguém está entrando na sua casa, você entendeu? E você não pediu pra deducontificar isso. Não, e não era verdade. Aquilo não era a realidade que estava aqui fora. Mas pra ele era. Mas pra ele, ele prefere te dar um falso positivo que tem um leão saindo da grama... Do que não te dar a mensagem que o leão está saindo da grama. Porque ele sabe que se não te der na hora que precisa, você morre. Exatamente. Então, é uma diferença importante de visão de como o cérebro funciona, tá? E isso se aplica pra tudo. E entre outras coisas, aí eu volto pra sua pergunta... O cérebro tenta maximizar as nossas experiências prazerosas, tá? Porque existe todo um circuito límbico, todo um circuito dentro do nosso cérebro que te dá uma liberação química que te faz sentir prazer, te faz sentir recompensado. Então, tem vários canais e vários comportamentos convergem no mesmo circuito, né? E o que eu ia te falar que é muito importante é que hoje em dia a gente conhece como certas drogas fazem isso, como álcool, como sexo. Mas hoje os sistemas digitais estão penetrando nesses circuitos. Então você está gerando recompensas que te fazem passar horas numa rede social, ou num smartphone, ou num laptop, ou seja o que for. Porque eles estão tirando vantagem, isso acontece em jogos, videogame... Não, pra comida também, você tinha uma... Cada vez a comida é mais saborosa, cada vez a música tenta ser mais... Então, mas os sistemas digitais também estão sendo fabricados já pensando em formas de você virar um aficionado ou mesmo um escravo daquela... Existem... Isso você não ouve publicamente, mas eu conversei por baixo do pano com vários designers de videogames mundo afora e tem neurocientistas, psicólogos, psicólogos estudando pra essas empresas como criar jogos que são... Quer dizer, quando o cara está pra desistir, quando a criança ou o jovem está pra desistir de um certo, ele ganha uma recompensa instantânea... Entendi. Pra ele continuar jogando. E isso está sendo estudado continuamente. Isso é arte, Flix. Tem um gancho pro próximo tesouro. Tem um gancho. Antigamente você precisava apertar pra ir agora, já vem a barrinha. Vem automático, é. E você nem pede. E não é à toa que as pessoas... Eu já fiz isso algumas vezes também, não sou inocente, mas que você pega alguma série que você gosta e você assiste 20 capítulos direto. É, e você estava programado pra assistir umas duas. Duas, exato. Mas você... Então, a neurociência, ela fugiu. Ela escapou dos laboratórios acadêmicos, da medicina. Ela está permeando a nossa vida porque as pessoas descobriram, evidentemente, né? O ganho monetário que você pode ter ao explorar certas propriedades da mente humana. E eu falo sempre. Eu pus no slide hoje. Existem seis propriedades do cérebro humano que são responsáveis, dentre tantas, se você pegar tudo. Sim. Você consegue reduzir mais ou menos pra seis propriedades da mente humana, do cérebro humano, que construíram a civilização humana. Ah, é? É, um é a nossa capacidade de gerar abstrações que se transformam mais importantes que a nossa própria vida. Religiões, visões, políticas... Dinheiro. Dinheiro, eu ia falar isso agora. Junto com essas abstrações, explicações causais do mundo que nos cerca. Então, se eu ponho isso junto, essa é a primeira. Segunda, a nossa capacidade de aprender do cérebro se modificar com as suas experiências contínuas na vida. Porque ele modifica literalmente, fisicamente, tá? Terceiro, a nossa capacidade é fazer grandes grupos sociais. Agregar indivíduos em torno de uma abstração, usando a quarta capacidade de comunicação em massa. Nós somos a única espécie que consegue se comunicar a nível planetário hoje em dia. Porque nós temos a quinta propriedade, que é de gerar ferramentas e tecnologias que ampliam o nosso senso de ser e o nosso footprint no mundo. E a sexta propriedade é o caráter viciante do hedonismo, da busca pelo prazer. O nosso cérebro, quando ele encontra uma capacidade de ter uma fonte de prazer, seja ela qualquer, inclusive poder, é viciante. E isso, se você somar essas seis propriedades, você tem basicamente a receita de bolo de como a história da humanidade se desenrolou. E por que na evolução a gente tem essa busca pelo prazer, sendo que ela não necessariamente te garante a sobrevivência, até, no maioria dos casos, te coloca em perigo? É uma ótima pergunta. Porque em algum momento ela conferiu alguma vantagem evolutiva. Em relação aos outros que não tinham essa busca. Talvez a possibilidade de, ao você ter essa busca incessante, você conseguir agregar mais indivíduos num grupo social que te dão uma vantagem de sobrevivência. Porque eu entendo no sexo você ter prazer, porque a procreação passa a seu gênese. Agora, é, pode ser um jogo, uma coisa que você tem interação com as outras pessoas e tem um prazer junto. É, é uma forma de todo mundo se proteger. Se você tem um líder, né, carismático. Porque a gente conta a história da humanidade com... E a gente pontua a existência de Gengis Khan, de Marco Polo, de Júlio César, de... Né? Porque... Em algum momento da história... Aliás, eu tenho toda uma... Numa teoria... Teoria não, uma descrição, porque eu estudei por prazer isso fora da minha consciência. O pobre dos mongóis tem um bad rap, entendeu? A reputação deles foi destruída pelo Ocidente, sendo que o grande Gengis Khan e o neto dele, Kublai Khan, quando se você pusesse eles perto de alguns políticos atuais... Eles não chegam aí, né? Meu, esses caras seriam progressistas de um nível assustador. O Kublai Khan e o Gengis Khan tinham cortes onde não havia nenhuma perseguição religiosa. Eles tinham ministros judeus, árabes, eles tinham até cristãos nestorianos que foram expulsos de Antioquia ou de... E que eles aceitavam. E de Constantinopla e que eram aceitos, porque principalmente o Kublai Khan, ele fazia simpósios pra que cada uma das religiões pudesse expor a sua visão cosmológica pra ele decidir qual era a melhor. Olha só. E no final ele sempre dizia que é ótimo, eu vou misturar tudo, porque... Ele era cético, então. Ele era um cético, mas melhor do que isso, ele era um cara que tinha como... A divindade dos mongóis era a coisa mais linda. Eu acho que é uma das últimas religiões analógicas da história. Porque a grande divindade era o Big Blue Eternal Sky. Era o céu azul e eterno. Pra eles, a divindade maior era aquela que envolvia a terra, porque a terra era o que eles dependiam pra viver. Então eles tinham uma conexão com o mundo natural. Muito mais sofisticada, muito mais elaborada do que qualquer das religiões monogâmicas... Ou monoteístas, perdão. Que nós monogâmica é lápis e língua. Monoteístas da nossa história, né? E, por exemplo, os mongóis criaram as escolas públicas. A educação pra todo mundo. Os mongóis... Teve um período em que eles iam conquistar o mundo. A visão que a gente tem de mongóis é bárbaro, queimando, matando. Queimando, matando... Não, eles cometeram certos probleminhas. Sim, claro que não. Naquela época não era na conversa que eles... Não, mas eles eram interessantíssimos, porque quando os grandes, os Khans, né? Iam pras lutas, principalmente no período do Gênesis Khan, do Kublai Khan, as princesas, as mulheres, eles governavam o império mongóis. Enquanto os homens iam guerrear? As princesas eram as administradoras de toda... E eram respeitadas, tá? Os mongóis chegavam pra você e falaram, olha, se você aceitar cultuar o grande Blue Sky e me pagar um imposto, você faz o que você quiser, eu vou embora pra próxima cidade. Quem fez, quem aceitou essa brincadeira, não aconteceu nada com os caras. Aí eles iam, né? Faziam um pequeno genocídio numa cidadezinha pra dar o exemplo a outras. Mas, sinceramente, quando você começa a estudar, ler realmente os livros escritos por gente que são historiadores da área, é impressionante o grau de sofisticação. Pra você ter uma ideia, o primeiro grande credit card do mundo foi o Khan Card. Você ganhava uma plaquinha de ouro. Sim. Você põe num colar no seu pescoço, o Marco Polo ganhou uma dessas. Você ia pra qualquer lugar do Império Mongol, quando você ia dormir, trocar cavalo, comer, você mostrava o Khan Card. O Gold Khan Card, tá? Era o tipo de um passaporte. Era um Khan Card. Você punha na conta do Império. Ah, punha na conta do Império. Tá, o Marco Polo cruzou o Império Mongol usando um cartão de ouro do Kublai Khan. Nossa. Então, eles já tinham a ideia de criar uma abstração monetária muito mais avançada do que existia na época. Que era um cartão de ouro. Era o Golden Card. Em cima de uma reputação de que aquilo vai ser pago. Exatamente. Eles criaram a abstração que o nome do Gengis Khan, que era assinável, o cartão, valia ouro. Era inconcebível que o Khan não pagasse. E era inconcebível que algum doido cobrasse o Khan de algo que não foi gasto. Tinha esse outro lado. Tinha esse outro lado. Porque ele sabia que não terminava bem. Então, o grau de sofisticação dos mongóis, por exemplo, da inquisição, do querer entender a cosmologia de outras culturas. E convidar, eles convidavam os scholars. É, ninguém consegue se espalhar por um território tão grande se ele não absorve alguma coisa dos povos que estão conquistando. E é sensacional a história. O Império Romano também sacou isso depois. Bom, ninguém sabe também, isso é curioso, mas é sensacional. Para ver como a gente não conhece a nossa própria história. O Império Brasileiro, que ninguém fora do Brasil fala do Império Brasileiro, foi maior que o Império Romano em território. Se você for olhar o tamanho, claro, 8 milhões e meio de quilômetros, 8 milhões e 200 mil, sei lá, mil quilômetros quadrados é maior do que a área ocupada do Império Romano. Né? Nós não inventamos o Coliseu, não fizemos tantas coisas, mas em território, Dona Lígia tinha razão. Todas as estradas vão para... É, porque nós tivemos, na verdade, nós temos três imperadores, isso que ninguém sabe também, né? Nós tivemos Dom Pedro I, Dom Pedro II e agora temos o Imperador Abel Ferreira I, né? Abel? É o técnico Palmeiras, é o terceiro imperador português, né? Olha, só outro desavisado, né? Tomei outro aqui.